Nos ajudem com um like aí, porque o Aderiva é o menor podcast da podosfera e precisamos da sua ajuda. Dá um like para nos ajudar. Adore esse início. A gente começou a apresentar esses cães para locais reais. E já tivemos alguns locais muito bacanas para treinar os cães. E o treinamento em si já é muito legal. Quando você vai numa área aberta e você se testa como condutor e testa o seu cão para saber que, pô, não é que ele procura mesmo, né? Então eu gosto de trabalhar em dupla, né? Eu tenho um grande amigo aí que é perito também, que tem gostado bastante da brincadeira. Então ele sempre, ô e aí, quando é que a gente vai treinar o Dexter? E é engraçado que quando é o Lucas, né? Quando o Dexter vê o Lucas, ele fala, opa, hoje é dia de brincar, né? Mas todo sangue tem o mesmo odor ou o tipo de sangue diferencia? Se eu pegar o meu próprio sangue, ele mesmo já não tem o mesmo odor, dependendo do que eu comi. E dependendo do tempo de putrefação desse sangue. Se eu coleto esse sangue hoje, amanhã ele já tem outro odor. Então quando a gente faz a apresentação de odor de sangue para ele, a gente vai apresentando um blend de sangue, tanto de pessoas quanto de dias, e tenta cobrir uma cronologia grande e variedades grandes. Para que ele entenda e crie uma memória na cabeça dele, do mesmo jeito que você vai sentir um cheiro de café, independente da marca, vai falar, isso é café. Só que o cão, ele tem um olfato absurdo. Então se for falar um pouco aí de fisiologia do faro, sem querer entrar em parte de aula, a gente tem em média 5 milhões de receptores de odor. O cão, é um pouco divergente essa informação em literatura, mas falam entre 200 a 300 milhões. Só que não é só isso que faz com que ele tenha uma sensibilidade muito maior. O comportamento do cão no faro já é muito diferente. A gente não costuma ficar procurando odores com o nariz. Eu gosto bastante, já antes do Dexter, de perceber o odor. Agora você pega um barista, um enólogo, eles treinam bastante o odor para uma situação específica. O cara, apreciador de vinho, ele vai trabalhar ali e tentar identificar aquele odor. O cão não. O mundo dele é interpretar tudo pelo odor. Então assim, o próprio focinho do cão já tem um mecanismo de entrada de ar e saída de ar diferente do nosso. O cão, ele consegue inspirar pelo centro da narina e quando ele vai expirar, ele expira lateralizado para não ter um confronto de entrada com saída. Então ele consegue concentrar a maior quantidade de moléculas que ele captou no ambiente, intencionalmente. Além dessa... o nariz do cachorro é a proa do barco. Ele já está ali na frente, ele começa o processo. A velocidade que ele consegue gerar, essas inspirações e expirações, essa expiração que sai lateralizada, ela sai de forma turbulenta. Então ele realça e levanta mais moléculas para ele conseguir captar. Então a meta dele é tentar captar a maior quantidade de moléculas que estão suspensas para ele fazer essa interpretação. E as áreas de cognição no cérebro para faro também são... Tanto anatomicamente ele tem uma região mais desenvolvida em tamanho quanto a importância dessas moléculas no cérebro dele. Para tentar ilustrar e não ficar muito acadêmico, a gente tem uma relação também interessante do olfato com memória. O cheiro de carro novo desperta uma sensação positiva. Então a memória também está atrelada à emoção. Um cheiro de café para umas pessoas pode representar... Um cheiro de um bolo específico pode trazer uma lembrança e uma sensação positiva da casa da avó. Só que no nosso dia a dia, normalmente a gente trabalha o odor como bom e ruim. A gente não fica buscando sentir odores. Mas quando, na nossa percepção, mesmo sendo mais rudimentar, comparativo ao cão, a gente consegue sentir emoções a partir de um determinado odor. Um determinado perfume que você tinha numa namoradinha lá pode despertar um sentimento diferente em você. Para o cão, isso é muito presente. E até um ponto, né? Porque eu estou treinando o meu cão a buscar aquele odor de sangue. Mas aquilo para ele é irrelevante. O mundo é odor para ele. Mas por que eu vou convencer aquele carinha ali a buscar o que eu estou querendo? É você tornar aquilo muito relevante para ele. Mais que todos os outros cheiros que tem naquele ambiente. Exatamente. Porque aí você faz um processo que ele vai ter uma gana muito grande de falar pô, a minha brincadeira, o ápice do meu dia é buscar aquele negócio com aquele cara. Isso é muito divertido. A gente brinca falando que quando o cão é filhote, no começo ali do treinamento, é uma grande brincadeira. E uma frase que o Thiago tem, que eu acho muito legal, né? Que o pessoal fala, pô, cão de trabalho, coitado. Pô, meu cão é um pet feliz. Será que teu cão é um pet feliz? Para mim, o comportamento de cão é... Ele está a campo, ele está brincando, ele tem contato com outros cães, né? Para mim, o cão de trabalho é um dos cães mais felizes do mundo. Ele sempre acha que ele está brincando, né? Ele está brincando. Ele está sempre brincando. E ele está sempre ativo. E você não vai ver um cão de trabalho obeso. Você vai ver um cão de trabalho ali que está explorando o mundo. O nariz dele é explorar. E no caso, ele tenta explorar discriminando odores, né? Estou sentindo vários odores e eu estou querendo achar o meu odor-alvo. Então, no processo que você está apresentando esse odor do nosso interesse, que ele busque, você tem que transformar aquele momento num dos momentos mais felizes da... Então, assim, você vai ver uns marmanjos do Goy, grandalhão, treinando cachorro... Muito bem, garoto! Afinando a voz e dá um efeito muito forte no... E o pessoal me zoa porque eu não tinha essa capacidade, né? O pessoal zoa que o meu muito bem para o Dexter era sempre muito bem. Parece erro com o meu cheatsune. Eu não consegui esse... E o Dexter era um cachorro meio serião, assim. Então, acho que a gente se entendeu bem, né? E como é que tu dá a ordem de comando para ele buscar sangue? Por exemplo, agora, a gente está aqui e se tu quisesse falar para ele, ó, busca sangue aí. Como é que tu faz? A gente tem todo um ritual, né? Que o cão, ele se adapta muito a rituais, né? Então, por exemplo, eu vou falar do Dexter, mas uma coisa engraçada, assim. Os bombeiros lá de Brasília, eles têm um uniforme de trabalho laranjão. Pô, você passou um cara de laranja ali perto do canil? Os cachorros já ficam malucos, porque eles já começam a entender que eles vão pular numa viatura e vão sair para o trabalho. Você vai brincar, né? E o Dexter, por exemplo, é engraçado. Busca indoor, eu uso muito o efeito porta. Eu pego ele, ponho atrás de uma porta, abro a porta e falo, procura. Ele entendeu. A partir do momento que eu entrar naquela área, eu vou procurar. Ah, então a gente podia sair agora, fechar a porta, abrir de novo e falar procura que ele ia começar a procurar. Ele vai. Aí, normalmente, eu clipo ele na coleira, estou paramentado com a roupa de trabalho e solicito que ele faça a busca. E aí, uma dificuldade que eu tive, que eu migrei, né? O Dexter, dá para o Dexter ser um cão de sangue e de cadáver. Hoje, eu forço muito mais a busca por cadáver. Por quê? Esse trabalho do sangue com luminol, normalmente a gente faz em áreas confinadas, né? Sala, banheiro, alguma coisa assim. E o cadáver, ocultação, pode ser que seja indoor. A gente teve até uma busca muito peculiar, né? Que eu dei uma volta muito grande, né? Que você falou de casos aí que a gente trabalhou. Tem uma muito, muito bacana. E eu falei, pô, eu peguei um cachorro que fazia uma busca super detalhada. Eu ia passando a mão, ele vai cheirando a fresta do sofá. Ele é bem detalhista. Aí, eu levo ele para um campo de futebol. Como que ele vai fazer essa varredura? Aí, numa área aberta, o cão começa a aprender a usar o ventaneio, que a gente fala que é levantar o nariz e tentar pegar a fonte de odor. Aí, não só o cão aprende a trabalhar assim, mas a gente tem que aprender muito a trabalhar com o cão, que é entender o sentido do vento. Se o vento está contra, e você está andando de uma forma lateral ou lateral, você já está economizando um bruta de um trabalho. Porque se está a um metro, dois metros ou dez metros, o vento está trazendo aquele odor. Então, ele vai entender que o vento... O último vídeo que eu postei do Dexter, na página dele, era esse grupo aí do Projeto K9. A gente começou a trabalhar em cima de uma pós-graduação, para a cenotecnia. E aí, eu estava dando aula e o Dexter, eu levo ele para fazer demonstração. É muito engraçado que ele está se aproximando da fonte do odor, aí ele desvia, e de repente ele dá um pulo de volta para o caminho. Porque ele percebeu... Pega na página dele ali o vídeo. Ah, bacana. Que a gente pode ilustrar para a galera e ir falando ao mesmo tempo. O cão, ele tem... O olfato, ele vai trabalhando em uma forma de compreensão do odor, na identificação daquele odor, que é a detecção, mas a localização espacial daquele odor, como... É engraçado, né? Que é um... Ele está cheirando, se locomovendo, e interpretando se esse odor está aumentando ou diminuindo. Então, essa parte de concentração, né? Que a gente fala o gradiente, do mais concentrado para o menos concentrado, ele começa a entender que... Opa, se está aumentando a concentração, é porque eu estou me aproximando da fonte de odor. Só que existem várias técnicas, né? E vários detalhes que, às vezes, a concentração daquele odor não é porque você está perto da fonte original. É porque aquele odor veio de longe, começou a acumular num arbusto, e passa a ser uma fonte secundária de odor. Então, assim, você também tem que começar a interpretar o comportamento do cão. Interpretar o que ele encontrou, né? O que ele encontrou, com a forma que ele está trabalhando. Tem uma busca que eu acho, assim, uma das mais legais, que é a busca em barco. O cachorrinho, ele vai na ponta de um bote, então ali você tem um barqueiro se deslocando num sentido. O vento da superfície pode estar se deslocando em qualquer outro sentido. E o fluxo de água também. E aquele odor, às vezes, está a 30 metros de profundidade, ele sobe dissolvido na água e aparece na superfície. E o cão detecta. Ele vai na pontinha do barco cheirando... E aí ele dá um... O vento que está vindo na carinha dele. Cheirando o vento que aparece. Agora, esse vento está vindo de longe, a água que trouxe, o barco que está aproximando. Então, o condutor do cão, o barqueiro e o cão, eles fazem muitos exercícios para otimizar como é que vai ser o deslocamento desse barco, como que eu vou mudar de direção para ter uma confirmação do cão. Você sabe em consideração a direção do vento naquele momento. Do fluxo de água também, da corrente de água. Às vezes você não está numa água estática, né? Para se posicionar da melhor maneira possível para pegar todos esses elementos e usar eles da melhor maneira possível. E ele faz, em terra, ele faz isso mais ou menos, essa navegação por conta própria. Ele vai cheirando, interpretando o vento, só que ele é o barquinho dele mesmo. Ele está se deslocando e ele fala, estou perto, estou longe, está quente, está frio. Vai dar um latido quando ele sente alguma coisa? Ele muda... É o primeiro aquele ali? É o primeiro. Aí ele está procurando sangue, é isso? Aí ele está procurando o cadáver. Cadáver. O fragmento. Tá. Aí é engraçado, né? Por que ele não está cheirando o chão? Por que ele não foi para aquele lado? Porque ele já entendeu se aquelas moléculas pudessem aparecer de forma visível, que está ali, está para aquele lado. Então ele chegou agora muito perto da fonte de odor. Só que esse odor, ele está... Pensa numa fumacinha que está espalhando. Então ele afastou um pouco. Agora ele vai mudar de direção para fora da fonte e vai tomar um suso falando, opa, está para o outro lado. E aí ele acha. Ele sentiu que enfraqueceu o cheiro quando ele virou para lá. Isso é treino. Dele mesmo. Ele começa... Paralisando. Paralisando. Aí ele fica... obstinado, né? Aí ele fica só encarando o negócio. Está encarando. Ele está querendo me mostrar. E aí eu fico... Só que os cães são espertos, né? No começo, no adestramento, o cão ele dá uns fakes também, né? Ele não está achando, mas ele sabe que se ele fizer o posicionamento que você ensinou para falar onde está... Aí ele tem cão que, por exemplo, deita... Dá um migué. Dá um migué. Tem muito cão que dá um migué. Quanto mais inteligente o cão, mais ele vai dar um migué. Ou tem situações, né? Tem um amigo, né? O Paulo, ele fala assim, cara, treinar cão muito inteligente, ele pode ser mais inteligente que você, cara. Então, ele pode começar a perceber que você quer que o teu cão acerte no treinamento. Então, você começa a levar a mão para o próximo do clicker, ele está só de rabo de olho falando, eu devo estar perto, né? Ele vai... Está indo pegar o clicker. Aí ele começa a andar mais devagarzinho, assim. Aí você já está com o clicker na mão, ele fala, vou tentar. Aí ele senta. Aí você clica e paga. Às vezes ele não achou. Ele entende que a posição dele gera uma recompensa. Aí ele se posiciona da forma como se ele tivesse encontrado para reganhar a comidinha. Aí a ideia de treinar é tentar um poker face ali. Você tentar ficar... Eu gosto de treinar o Dexter no começo de óculos de sol, paradinho. E aí vai lá, negão. Se vira, procura aí. E aí depois a gente paga, né? E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri